E vamos falar de coisa boa porque o caju é um dos frutos queridinhos dos piauienses. E essa riqueza natural tem muitas possibilidades de sabor, de ser saboreada e utilizada de várias formas. Confira na reportagem de Hidra Portela. O fruto propriamente dito é a castanha. E o pendúculo, essa parte comestível, suculenta e diga-se de passagem deliciosa, é considerada um pseudofruto que pode apresentar diferentes colorações. Amarelas, laranjas, rosadas e vermelhas. Por conta do clima tropical, o plantio do caju é visto em abundância no Nordeste Brasileiro. O piauí, por sua vez, é um grande produtor. Principalmente a região sul do estado, é o que explica esse pesquisador da Embrapa. O piauí tem se destacado em função disso, que a gente tem um período bem definido de sem chuva, que geralmente, dependendo da região do estado, ela muda. Que ela vai à região de Picos, que é onde começa a chover primeiro. Quando chega ali mais ou menos março, no máximo abril, já parou de chover. Então você conta ali dois, três meses para frente que o cajueiro está todo brotando, vai florescer e vai começar a produzir. E ele produzirá até voltar novas chuvas, lá pelo mês de agosto. A medida que a gente... de agosto, não, de setembro, outubro, desculpa. E a medida que a gente vai caminhando mais no rumo norte do estado, esse período de chuva, ele atrasa, né? O início vai começar mais no final do ano, de dezembro, janeiro, dependendo da região. E a partir daí, o cajueiro também, o comportamento é semelhante ao da outra região. E quem já ouviu falar na tal chuva do caju, que começa no mês de setembro? É, mas engana-se quem pensa que ela ajuda na produção do fruto, viu? E o cajueiro, para produzir bem, ele precisa de um intervalo sem chuva de pelo menos cinco meses. E isso aqui nós temos, essa condição de ser atendida sem muita dificuldade. Às vezes o imprevisto que tem é aquela chuva que o pessoal chama chuva do caju, que é uma chuva que ocorre em setembro, mais ou menos. Essa chuva é prejudicial para o cajueiro. Por quê? O cajueiro está em franca produção e, nesse momento que tem chuva, a temperatura cai, aumenta a umidade relativa do ar e é um momento propício para a proliferação das doenças, principalmente os fungos. Aí vem a traquinose, vem o ídio e vem outros que atacam a planta, desde a folha até a castanha e o caju, e compromete a qualidade da produção. Do caju é possível aproveitar de um tudo e várias delícias são feitas a partir dele. Suco, doce, mel, castanha assada e, claro, não podemos esquecer do patrimônio imaterial do Piauí, a cajuína. No Instituto Federal do Piauí, o curso de gastronomia realizou um evento mostrando as inúmeras possibilidades promovidas pelo fruto. Bom, e além dos produtos que a gente já conhece, que são desenvolvidos através do caju, os alunos do primeiro período, do curso de gastronomia aqui do IFP, desenvolveram outros produtos aqui que, pelo visto, também são deliciosos. Eu estou aqui ao lado da Ana Gabriele, que vai falar como foi que surgiu essa ideia, Ana. Conta aí pra gente. Bom, a ideia surgiu para trazer essa abordagem para o público do Piauí sobre o uso do caju. A gente tem relatos, diversos relatos, de que o caju acaba se estragando porque as pessoas não sabem dar uma utilidade. Então, a gente decidiu trabalhar essa diversidade do caju porque ele é um fruto que, como a gente observa aqui, traz inúmeras possibilidades de uso da bebida, do alimento. Então, a gente quis realmente trazer essa diversidade para o público do nosso estado. Gente, uma tortilha de fibra de caju, ó. Parece ser delicioso. E vocês colocaram um molhinho também aqui. Esse molhinho é a geleia de caju, que nós fizemos aqui no Instituto, com a ajuda do nosso professor Paulo Ronaldo. É a base do suco de caju. E também nós fizemos a geleia de cajuína, que é uma novidade do nosso estado. A maioria conhece a geleia de caju, mas não conhece a geleia de cajuína. Então, nós decidimos, além de trazer o básico, que muitas pessoas já conhecem, que é só a fruta, o suco ou a cajuína, nós decidimos inovar um pouco e trazer isso para o público para mostrar realmente as possibilidades do caju. Então, tudo aqui é vegano. Vegano, exclusivamente vegano, nós temos a coxinha de caju, que na base nós utilizamos o caldo de legumes para ela ser completamente vegana. Muitas pessoas perguntam para a gente, Ah, qual sabor parece com frango? Parece com frango. A gente ficou, quando a gente estávamos fazendo, nós ficamos impressionados com a textura, o sabor, a cor, é igual frango. Olha, agora eu fiquei curiosa. Posso experimentar, então, essa coxinha para saber se realmente parece com aquela coxinha tradicional que a gente costuma comer com frango? Olha só, gente. Bom, ela fisicamente realmente é muito semelhante à coxinha tradicional. Então, ela está aqui dando a ideia de a gente colocar a geleia de caju também para acompanhar aí essa coxinha. E vamos lá, deixa eu experimentar. Olha, gente, eu posso afirmar para vocês. A gente desenvolveu pensando na massa a partir dos estudos que a gente faz na disciplina, que é habilidade técnica, então eles fazem fundos, mas aí eles já queriam regionalizar, fazer os ingredientes daqui. Então, a gente fez uma fusão com ingredientes regionais e eles estão trabalhando com o caju, né, que faz parte do projeto deles de extensão e a gente utilizou a carne de caju. Então, surgiu essa proposta também de ser totalmente vegana. E aí, então, a gente não usou nada de produto animal para tudo, para finalizar, para empanar. E não é que até nas estampas da blusa ele está presente? O regionalismo é marca registrada nas peças do Lucas. E é claro que o caju não podia faltar. Porque caju é Nordeste, caju é Brasil, caju é Piauí. Então, tudo que é inspiração do nosso Nordeste, o Brasil em si está estampado nas minhas camisarias. Bom, e a coloração do caju em si também é bem bacana, né? A gente pode ver até um mix aí de cores. Quem não é apaixonado por caju, né, gente? Dá fruta, o suco, o doce. Então, nós estamos nesse evento, nesse projeto aqui, meu caju cajueiro. Então, é uma possibilidade imensa, né? Caju com a castanha, dá para fazer muitas coisas. Camisas, desde, né, doces, comidas. Inclusive, brinco. Estou vendo que você está usando um brinco aí, muito legal. Ah, esse brinco aqui, vai, mostra o sucesso esse brinco aqui, Vi, eu amo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.